Comprovado, este é o curso de teologia mais completo da internet. Teologia Umbande Boa 2018, turma de março. Ter aluno em todo o mundo é muito bacana. Temos alunos, inclusive, que já vieram nos visitar, gente da Itália, gente do Japão, gente de Portugal, gente da Espanha. O legal da internet é isso, não existe fronteira, não existe limites para levar o conhecimento. Então nós conseguimos ter alunos de todo o mundo. Isso é uma coisa que nos dá muita alegria. E saber que são brasileiros, muitos já praticavam religião de Umbanda aqui, tinham dúvidas, queriam viver, queriam sentir um pouquinho da nossa religião de Umbanda e a gente consegue levar isso para eles no mundo inteiro. E não é só no mundo não, viu? A gente tem alunos em Amapá, a gente tem alunos no Amazonas que têm uma dificuldade em encontrar a verdadeira Umbanda e a gente pode levar essa palavra de conhecimento, de informação e acima de tudo, de sentimento da verdadeira Umbanda. Teologia Umbande Boa 2018 Início dia 3 de março Matricule-se já, apenas pelo WhatsApp.